Música Viver como membro da realeza significa trabalhar como membro da realeza. Embora desfrutem de privilégios inimagináveis como morar em palácios extravagantes, os membros da família real britânica têm deveres a cumprir. Essas várias tarefas e responsabilidades mantêm a família real ocupada. Desde que havia se tornado rainha em 1952, Elizabeth II tinha um extenuante trabalho a fazer. Ao contrário de outros membros da realeza que ignoravam suas responsabilidades, ela cumpria todos os deveres esperados de um monarca britânico diariamente e levava seu trabalho a sério. A rainha não era a única da realeza que trabalhava. Seu finado marido, o príncipe Philip, assumiu algumas de suas responsabilidades por décadas. Seus filhos e netos também assumiam os deveres reais em tempo integral. Desde a participação em eventos até a realização de viagens ao exterior, esses vários empregos mostram como os membros da família real desempenham suas atividades para o serviço público. Música A família real britânica ainda está muito associada à rainha Elizabeth II que morreu em 2022 e era chefe de estado do Reino Unido desde 1952, quando seu pai, o rei George VI, morreu. Ela ficou no poder há mais tempo do que qualquer outro monarca britânico e era também chefe de estado de 15 outros países da Commonwealth, a comunidade britânica que reúne antigas colônias. Nos dias atuais, o rei Charles III é quem comanda tudo isso. Em tempos passados, era bem complicado entrar para a família real britânica, mas ao longo do século XX, as regras foram amenizadas. Nos dias atuais, alguém que se casa com um membro da realeza torna-se também membro da família real, ganhando assim um título. Por exemplo, Lady Diana Spencer se tornou princesa de Gales quando se casou com o príncipe Charles em 1981. No entanto, para se tornar rei ou rainha, é preciso ter nascido na família real. Atualmente, Charles III é o rei. O primeiro na linha de sucessão é seu filho mais velho, o príncipe William, e o segundo é o filho mais velho de William, o príncipe George. As cerimônias de casamentos reais costumam acontecer em lugares tradicionais e grandiosos, atraindo multidões à sua volta. A rainha e o príncipe Philip se casaram em 1947, na milenara abadia de Westminster, em Londres. Mais de seis décadas depois, em 2011, multidões foram às ruas em volta da abadia para celebrar o casamento de William e Kate Middleton, que então se tornaram o duque e a duquesa de Cambridge. Outros membros da realeza, como o príncipe Harry e Meghan Markle, se casaram na Capela de São Jorge, no castelo de Windsor. E existe também um lugar tradicional para os bebês reais. Vários membros da realeza nasceram no hospital St. Mary, em Londres. Foi lá que a princesa Diana deu a luz ao príncipe William e ao príncipe Harry. E que Kate Middleton teve seus três filhos, o príncipe George, hoje com nove anos, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. O governo britânico é chamado de governo de sua majestade. Mas o rei praticamente não tem poder político. Ele se reúne com o primeiro-ministro uma vez por semana, como um lembrete de seu lugar no governo. Mas o primeiro-ministro não precisa de sua aprovação para decisões. O rei e outros membros da realeza também cumprem compromissos oficiais, estes muitas vezes representando-o. O trabalho real geralmente significa participar de uma ampla gama de funções, desde eventos públicos de caridade, até reuniões privadas, inaugurações e tudo mais. A rainha sempre assumiu muitos desses compromissos, mas ela não era a única. Qualquer pessoa da família poderia, teoricamente, comparecer a esses compromissos como representante real. Em 2018, os dois filhos mais velhos da rainha, o príncipe Charles e a princesa Anne, compareceram ao maior número de compromissos que chegaram a mais de 2 mil naquele ano. Muitos membros da família real são patronos de instituições de caridade, e alguns criaram suas próprias iniciativas, como o programa de incentivo para jovens do Duque de Edimburgo. Cada membro do alto escalão da família escolhe uma variedade de instituições de caridade para patrocinar. Ser um patrono real significa ser uma espécie de porta-voz e representante de relações públicas. O nome do membro da família real traz exposição valiosa para a instituição de caridade. A rainha sozinha ajudou a arrecadar mais de 1 bilhão de libras para instituições de caridade. Os membros da família real geralmente patrocinam instituições de caridade que refletem seus interesses. Kate Middleton formou-se em História da Arte na Universidade, e agora patrocina várias organizações artísticas. Membros da família real também têm laços estreitos com as Forças Armadas. O Príncipe William serviu na Força Aérea Real, e o Príncipe Harry no Exército. Como é indiscutivelmente a família real mais conhecida do mundo, os Windsor recebem montanhas de correspondências anualmente. Os membros da família real recebem e respondem em média 100 mil correspondências por ano. Isso inclui tudo, desde cartas de fãs a convites para funções. Outra função dos membros da realeza é atuarem como embaixadores informais. Em 2015, a rainha Elizabeth realizou nada menos do que 265 visitas ao exterior. Outros membros da família real realizaram viagens ao exterior, às vezes de natureza política. Após a votação do Reino Unido para deixar a União Europeia, o duque e a duquesa de Cambridge foram visitar as nações europeias com o objetivo de oferecer boa vontade e suavizar as tensões do Brexit. Mas existem algumas funções que somente o rei pode exercer. Primeiramente, ele aprova toda a legislação do parlamento. O Reino Unido é uma monarquia constitucional, o que significa que os poderes do rei são severamente limitados. Ao contrário de seus predecessores medievais e modernos, o papel de Charles é mais simbólico do que político. O parlamento, não um monarca, dirige o país. Na monarquia constitucional moderna, o monarca atua como um carimbo. Charles dá sua aprovação, conhecida como consentimento real, para toda a legislação aprovada pelo parlamento. Como chefe simbólico do país, Charles participa de importantes cerimônias de Estado. Talvez a cerimônia mais significativa que ele irá realizar seja a abertura anual do parlamento. Todo mês de maio, uma nova sessão do parlamento começa. Vestindo os trajes da monarquia, incluindo sua coroa e mantos, o rei fará um discurso para abrir oficialmente o governo. Afinada a rainha Elizabeth II perdeu a abertura do parlamento apenas algumas vezes ao longo do seu longo reinado. Um dos aspectos mais cruciais da monarquia constitucional do Reino Unido é o fato de que o monarca tem sido tradicionalmente apolítico. O rei ou a rainha devem transcender a política ao representar toda a nação. Como tal, espera-se que o monarca sempre dê consentimento real. Já se passaram séculos desde que um rei ou uma rainha negou o consentimento real. A recusa da rainha Anne em conceder armas às milícias escocesas em 1707 foi a última que o monarca recusou algum pedido do parlamento. E por último e não menos importante, o monarca consegue honras e títulos. O rei deve homenagear indivíduos por meio de cerimônias oficiais. A rainha Elizabeth, duas vezes por ano, no ano novo e em seu aniversário, anunciavam a lista de indivíduos que recebiam títulos de cavaleiro e nomeações para ordens reais. Algumas das honras reais incluem a ordem do Império Britânico. Os que receberam essas honras passaram por uma cerimônia de posse na qual a rainha ou outro membro do alto escalão da família real que a substituía entregavam a medalha. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de três formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais. Tornando-se um membro.